Rios largos e estreitos. Correm sobre o lodo, sobre pedras, lagoas que parecem pequenos lagos ou grandes oceanos. O Brasil tem 12% da água doce do planeta. O maior rio do mundo. Um privilégio que não chega a todos. 40 milhões de brasileiros não têm água potável. E o pior é que esta riqueza natural continua sendo maltratada. Todos os dias, 10 bilhões de litros de esgoto são lançados nos rios. Isso sem falar nos resíduos industriais e no lixo que também deterioram nossas águas e comprometem a vida de todos nós. O TVR Reporter mostra agora um dos rios mais poluídos do Brasil. Ele fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que concentra um terço da população gaúcha. Grava Thaí. Alegre Thaí. Pelo menos 80 doenças são transmitidas pela falta de selamento básico. Nossas populações crescem sem controle e cidades inteiras sofrem com a escassez de água. As previsões são mesmo sombrias. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, daqui a 50 anos a população do planeta vai dobrar. E as reservas de água vão estar no limite. No Rio Grande do Sul, a Bacia do Guaíba concentra um terço da população do estado e gera mais de 80% do PIB gaúcho. Esta importante reserva de água foi contaminada em nome do progresso. Homens e máquinas transformaram as fontes de água limpa em fontes de água suja. A agonia de rios e lagos obrigou os governos a criarem, no final da década de 80, um ambicioso plano de despoluição da bacia. O projeto Proguaíba previa a canalização e o tratamento de esgotos, a redução de produtos químicos nas lavouras, a destinação correta do lixo urbano e a implantação de projetos de educação ambiental em escolas e comunidades. O investimento total era de 1,5 bilhão de dólares divididos em 4 módulos de obras que deveriam estar prontas em 20 anos, ou seja, antes de 2010. O projeto vingou nos primeiros 5 anos, depois voltou para a gaveta por falta de dinheiro. O resultado em si a gente não pôde deslumbrar, até porque ele não teve a sua continuidade. Não foi feito tanto o levantamento dos dados como das ações em tese que seriam propostas em cima dos dados coletados. O programa do Proguaíba era para despoluir principalmente o Guaíba. Eu estaria tudo resolvido. Isso estaria resolvido. Com certeza, nós não teríamos problema de água. De aborcecimento. De qualidade de água. Assim como os arroios que cortam os municípios, né, que hoje são, na verdade, quase que emissários de esgoto, né, tu teria uma qualidade ali. Numa manhã quente de primavera, com céu de poucas nuvens, embarcamos num pequeno barco para percorrer as águas do rio Gravataí. Ele é um dos quatro rios que formam a Bacia do Guaíba, o quinto mais poluído do país e o terceiro no Rio Grande do Sul. Nosso rumo, as nascentes do Gravataí. Quanto mais longe da concentração urbana, mais limpo ele fica. Mata fechada margeia as águas barrentas. O ruído do motor provoca uma debandada de pássaros, proporcionando um espetáculo à parte. Depois de navegar por 30 minutos em águas serenas, chegamos ao banhado grande. Na década de 60, o banhado foi drenado com dinheiro público federal para irrigar plantações de arroz. 20 quilômetros de uma área pantanosa repleta de fontes foram transformados em um extenso canal. A drenagem fez brotar as sementes, mas causou impactos ambientais que alteraram o ecossistema e a vida do próprio rio. Quando se teve essas informações lá, quase quatro décadas atrás, de que o banhado estava secando para se destinar a plantio de arroz, se via que esse banhado perdia aquela condição natural de uma grande esponja que retinha a água no período de estiagem. Em grandes chuvas, essa água era retida nas nascentes e com o período de estiagem essa água era liberada gradativamente para o rio e a população era abastecida. Hoje, quando chove, a água vai embora de maneira muito rápida e nós ficamos sem água dentro da bacia do Gravataí. E a gente tem brincado usando a expressão que ele é a nossa freeway aquática. É um exemplo de o que não se deve fazer interferindo nos ecossistemas. Então, aqui hoje nós estamos trabalhando com um problema que foi construído para beneficiar alguns. E hoje afeta milhares de pessoas que moram dentro da bacia do Gravataí. Mas a própria natureza se incumbiu de reparar pelo menos parte do dano. Com o passar do tempo, o canal começou a assorear. Onde antes havia correnteza, agora há bancos de areia que ajudam a devolver parte da água para o banhado grande que foi transformado em uma APA. A área de proteção ambiental tem 120 mil hectares. E essa área é extremamente importante para a biodiversidade. Ela é rota migratória de aves e de outros animais. Tem aves que vêm do Canadá, dos Estados Unidos e que vão até a Argentina e passam por aqui. Nós temos a presença do cervo do Pantanal, também aqui no banhado dos Pacheco. Que é o último local, o último sítio do Rio Grande do Sul que ainda mantém essa espécie. O cervo é uma espécie grande, de grande porte. Os banhados são ricos em biodiversidade. Fixação de carbono. A fauna e a flora é extremamente rica. Aqui dá para a gente ver alguns moluscos, alguns caramujos, algumas conchas. Essa aqui é a pomácia. É um molusco de banhado, que é a base alimentar para várias espécies. Tem o gavião caramugeiro, por exemplo, que tem um bico específico para cortar o músculo desse animal e retirar o animal sem quebrar a concha. Tem outras espécies de aves que se alimentam também dele. É um alimento importante também para o jacaré. É uma área de reprodução de jacarés também. Já vimos várias fêmeas com filhotes aqui. A Fundação Zorbotânica está elaborando o plano de manejo em parceria com a SEMA. Já é o sexto plano de manejo de unidade de conservação que nós executamos no estado. A gente tem uma longa experiência com isso. E é o único órgão do estado com capacidade para fazer um plano de manejo de uma área tão grande e da complexidade que envolve essa área. No passado, o banhado grande fazia o controle natural da vazão do rio. Mas com a água desviada para as lavouras na época de plantio, o gravataí agoniza no verão e só volta a respirar com as chuvas de inverno. Consciente do dano ambiental, o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, passou a prestar consultoria para os arrozeiros, sugerindo a adoção de uma técnica diferenciada de manejo da água. O método do circuito fechado consiste no preparo antecipado do solo que deixa de retirar 40% de água do rio exigida numa lavoura convencional. Os canais estão sempre locados na parte mais alta da lavoura e os drenos na parte mais baixa. Então, se caso alguma chuva intensa que possa fazer com que essa água cause escorrimento da lavoura para o dreno, essa água é canalizada para um local onde tem uma motobomba que faz com que essa água do dreno retorne à lavoura. Uma redução drástica no impacto ambiental porque agroquímicos, seja defensivos ou fertilizantes agrícolas que tiverem sido aplicados na lavoura, vão permanecer na lavoura. No Rio Grande do Sul, o método é adotado por 75% dos produtores de arroz. Rafael Pitsche é um deles. Numa área de 650 hectares, produz 7,5 toneladas do produto por ano. A 6, ele mantém uma reserva de água de 70 hectares usada no plantio. O que falta, retira do gravataí. Além disso, os resíduos da lavoura não retornam ao rio. São absorvidos por canais e reutilizados na lavoura. O objetivo nosso é o mínimo possível que aconteça que a água volte para o rio. Com a facilidade do terreno, que o caimento dele, ele favorece que essa água toda lá de cima, ela venha retornar aqui embaixo, perto do gravata aí de novo. Então, a gente teve que fazer alguns canais de irrigação. O investimento foi em máquinas, como o S90, para fazer a limpeza e também alargar eles e poder deixar tudo certinho. E a questão da barragem, nós trabalhamos mais ou menos uns 60 dias nela e mais ou menos um custo aí de 30, 40 mil reais. Em seis anos, esse investimento já foi pago? Ah, com certeza. Já foi pago e já se superou muito, porque a gente fazendo esse método, a gente economiza muita água. Há dois anos, o Comitê de Gerenciamento da Bacia do Gravataí está debruçado num plano de manejo que deve mudar o método de utilização da água na Bacia do Guaíba. O grande desafio hoje é tornar o rio cada vez mais público, fazer com que as pessoas tenham acesso aos 70% de água de excelente qualidade que nós temos, para que a gente consiga diminuir os 30. Nós queremos que os 30 passem a ser 25, que passem a ser 20, né? E a gente consiga recuperar, na verdade, hoje a agressão que o rio sofre, que é basicamente na área de saneamento. Para tentar reduzir a poluição, um projeto ousado de educação ambiental foi colocado em prática pela Associação de Preservação da Natureza, Vale do Gravataí. Todas as semanas, um barco escola leva estudantes da região para um passeio de 8 km pelo rio. O projeto Rio Limpo, ele vem com essa característica. Divulgar para a comunidade, em geral, um rio que apresenta fauna, que apresenta flora, né? Que apresenta uma biodiversidade. O grande desafio é fazer o barco Rio Limpo, o barco escola Rio Limpo, né? Está sempre tomado de pessoas, de crianças, né? Para que tenham a sensibilidade, né? Que estimulem a sensibilidade de conhecer e defender o Rio Gravataí. Lixo, esgoto doméstico, resíduo industrial. O Rio Gravataí respira no inverno e agoniza no verão. Deixamos as nascentes para trás e vamos rumo à Foz do Gravataí, onde toda a água é despejada no lago Guaíba. Nos trechos onde o rio atravessa os centros urbanos mais populosos, na região metropolitana de Porto Alegre, a imagem impressiona. Bolhas negras explodem na superfície. Metais, plásticos e madeiras passam perto do barco que navega sobre os dejetos de mais de um milhão de pessoas. Nas margens, o lixo enfeita os galhos de árvores. No ar, cortado pelo voo de um pássaro, o mau cheiro é insuportável. Isso é a prova do que a gente estava falando, da questão da matéria orgânica. Muitos esgotos sanitários jogados dentro do rio sem tratamento. Essas borbulhas que vocês estão vendo ao longo da lâmina d'água é decorrente da decomposição de matéria orgânica. E vai largando isso. Gases que vão sendo lançados na atmosfera pela decomposição da matéria orgânica dentro da água. O leito do rio deve estar lotado de detritos. Sim, o esgoto que está aqui não é só do dia de hoje. Ele está acumulado ao longo de dezenas, centenas talvez de anos. E que agora, na verdade, a gente está sempre correndo atrás da máquina. Se a gente for analisar que a gente começou a despertar para melhorar os tratamentos sanitários, os tratamentos de esgoto doméstico, principalmente o doméstico, que é o mais impactante no sentido de quantidade, a gente está correndo muito atrás da máquina ainda. Tem muito esgoto para ser tratado, tem muito passivo para ser recuperado. No Rio Grande do Sul, apenas 12% do esgoto é tratado. O descontrole já inutilizou metade das águas do Rio Gravataí. Análises feitas pela Companhia de Água do Estado mostram que o oxigênio é quase inexistente no rio, com níveis abaixo do recomendado para a vida de peixes e outros seres vivos. A quantidade de coliformes fecais para cada 100 mililitros de água é 142 vezes maior do que o padrão permitido. E em mais da metade do rio, o recomendado é não entrar na água. Quem conhece a nascida do Gravataí, lá em Santo Antônio da Patrulha, não acredita que o rio se transforma nisso aqui embaixo. Esse aqui é um arroio que dá para ver a cor da água, é uma Coca-Cola. Dá para perceber direitinho aqui a diferença da cor do Gravataí com a cor da água que vem de dentro do arroio. A bacia do Gravataí é formada pelos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Taquara, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Canuas e Porto Alegre. Dados do Ministério das Cidades revelam que 90% do esgoto desses 9 municípios são jogados brutos no rio. Tratar esgoto é responsabilidade de cada município. Mas a falta de infraestrutura e o descaso de décadas com o saneamento fazem com que os dejetos sejam jogados no rio todos os dias. A poluição é tanta que a Corsã desativou alguns pontos de captação de água no Gravataí. 20 anos atrás, o Gravataí era responsável pelo abastecimento total das cidades de Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Canuas. Ao longo do tempo, pela queda de qualidade do rio, a gente foi passando o abastecimento para o Jacuí. Então, Canuas hoje não retira mais nenhuma gota de água do Gravataí, é toda ela do Jacuí. Nós temos adutoras de reforço para as estações de Cachoeirinha, Alvorada e Viamão, mandando água do Jacuí também para poder melhorar essa qualidade de água bruta. Isso nos obrigou a Corsã a fazer um financiamento gigantesco para inverter a captação de água. E a gente vai captar água, uma obra que vai começar agora em 2017, nós vamos captar água lá na praia de Dulami, em Porto Alegre. Uma água de muito melhor qualidade, abundância que tem, já junta com a Lagoa dos Patos. E aí invertemos, vamos abastecer Viamão e Viamão tem condições de mandar água tratada já para Alvorada também. Ao todo, 430 quilômetros de tubulação de esgoto foram instalados pelo projeto Proguaíba na região metropolitana de Porto Alegre, sendo um terço em Cachoeirinha e Gravataí. Os dejetos dos dois municípios são destinados a esta estação de tratamento de esgoto construída às margens da BR-290, a Freeway. Um levantamento feito pela prefeitura de Cachoeirinha em 2014 revelou que pelo menos 1.600 residências deveriam estar ligadas à rede de coleta de esgoto do Proguaíba, mas apenas 314 pediram a ligação. A ET atual, ela já foi projetada para atender toda a cidade e parte de Gravataí, porque há o compartilhamento, tanto de abastecimento de água como tratamento de esgoto. A tarifa é o ponto principal, mas também tem o desconhecimento da parte ambiental, porque o contribuinte pensa que o meu esgoto não vai poluir, né, só o meu esgoto. Mas esse não é um esgoto, é o somatório que vai contribuir lá com a poluição, né. Nesta rua central, boa parte dos moradores não fizeram a ligação do esgoto à rede cloacal. O síndico deste prédio, que fica em frente à prefeitura, afirma que nunca foi avisado de que deveria fazer a conexão à rede de esgoto da Corsano. O senhor viu quando foi feita essa obra aqui de conexão da Corsano? Eu vi desmanchar a minha calçada toda, eu arrumei depois, né. E o senhor fez a conexão do esgoto com a rede? Não fiz porque não me pediram. O senhor nunca recebeu nenhuma notificação? Nunca recebi. De acordo com a prefeitura, a AGERGS, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado, determinou recentemente que a cobrança da tarifa de esgoto vai começar, mesmo que o contribuinte não tenha feito a ligação à rede. Para tentar reduzir o despejo de esgoto doméstico bruto no Gravataí, novas obras de saneamento básico estão no cronograma da Corsano. Em Alvorada, está pronta uma estação de tratamento de esgoto que vai recolher e tratar os dejetos de 40% da população. Só falta a licença ambiental para entrar em operação. Em Cachoeirinha, a atual estação de tratamento de esgoto vai ser desativada. Uma nova deve começar a ser construída em 2017. Os recursos são do governo federal e chegam a 200 milhões de reais. O Sistema de Glorinha Fizemos um sistema de Glorinha, que faz parte do Rio Gravataí. A Glorinha tem cerca de 1.800 casas. Nós fizemos um sistema, toda a cidade de rede coletora, para 1.200, dois terços da cidade, com estação de tratamento. Estamos investindo mais de 200 milhões no sistema de Alvorada Via Mão, que é um sistema integrado. Estamos investindo pesado também em Gravataí. Recém estamos licitando as primeiras obras de um novo financiamento de 120 milhões que nós fizemos para investir em redes coletoras de Gravataí. Modernização da estação de tratamento que tem em Gravataí. Cachoeirinha, nós vamos ultrapassar os 70% da cidade com esgoto. Investimentos pesadíssimos em Canoas, mais de 400 milhões para fazer sair daqueles 12% que a gente tinha de atendimento em Canoas e chegar próximo a 70% da cidade com esgoto coletado tratado. Nos anos 70, muitas indústrias construídas às margens despejavam resíduos sólidos e líquidos direto no rio sem nenhum tratamento. Por isso, na década de 90, o Departamento Ambiental do Estado fez um cadastro das indústrias para saber o que produziam e quanto poluíam. Elas tiveram prazo para se adequarem à legislação. De acordo com a FEPAM, hoje a situação está sob controle. Ao longo desses dois anos, a gente tem feito bastante trabalho, principalmente do ponto de vista de organização. Fiscalização realmente que traga resultado. Foram feitos também a questão de organização dos nossos canais de denúncia. Então, hoje a gente tem todo o controle de denúncias feitas na FEPAM, gerenciamento e levantamento para a gente melhorar esse atendimento e a utilização dos recursos. Há quatro décadas, um dos maiores ambientalistas do mundo alertava para a poluição da água e a mudança que a sociedade deveria fazer para preservar o futuro de novas gerações. Nós temos que todos nos juntarmos, sentarmos juntos para discutirmos como vamos salvar o planeta. Esta é a nova situação. Um discurso atual e que deveria se não convencer, pelo menos sensibilizar a todos. Pelo jeito, não entendemos. Tchau. 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 Tchau.